O caminhão que carregava 3 mil litros de hidróxido de potássio foi parar na canaleta da pista. O produto que ele transportava é corrosivo e chegou a vazar na rodovia. Segundo os policiais, o acidente aconteceu porque os motoristas do veículo e de uma outra carreta se assustaram no momento de trocar de faixa. Os dois motoristas do caminhão informaram que se assustaram um com a manobra do outro e o que ocasionou que esse caminhão aqui que tinha o material corrosivo se chocou contra a esquerda da pista mas não houve colisão entre os veículos não. A carreta foi parar do outro lado da pista. Em cima do caminhão truque estavam dois compartimentos que armazenavam o produto usado na indústria química. Com o impacto da batida, um deles foi arremessado para fora e ficou caído na rodovia. O restante da carga foi transferido para outro recipiente para não causar mais estragos. O trabalho inicial das primeiras guarnições da concessionária, do policiamento rodoviário e do corpo de bombeiros foi no inicial isolamento do local com a interdição total da pista. A contenção do derramamento, principalmente nas canaletas laterais dos acostamentos para que esse líquido não alcançasse nenhum corpo d'água, nenhuma galeria que pudesse tomar um destino ignorado. Durante todo o dia, técnicos tentavam controlar o vazamento para liberar a rodovia. O quilômetro 78 da rodovia Castelo Branco, sentido capital interior, ficou interditado. Só depois de quase seis horas do acidente, parte da pista foi liberada. Quem passou pela região precisou pegar o acesso a Sorocaba. Durante a tarde, foram dois quilômetros de lentidão. Na quarta-feira, o trânsito também precisou ser interditado num raio de 500 metros na rodovia do Açúcar, que liga Sorocaba a Campinas. A causa foi um acidente entre uma carreta e um caminhão-tanque que carregava acetato de etila, usado para fazer removedor de esmaltes. O produto vazou pela pista e chegou a cair nas canaletas do acostamento. Não houve danos ao meio ambiente, de acordo com a CETESB. Nos dois acidentes, ninguém ficou ferido.